O que é o Brasil? 3kg Quantos quilos foi? É vocês que fornecem a maconha na porterinha? Não tenho nada a ver com isso Filma aqui Tem nada a ver com isso Muita maconha O que é vocês vêm dessa maconha? Para quem lá na porterinha? Eu não sei de nada não Aqui é menor Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Não Patrícia vai pra cá Tá no bolo Cadê os outros caras? Tá ali na casa A imprensa não quer dar igual Bota aqui Aqui é tudo usuário Não é pra sair não É pra sair É pra sair Juta todo mundo aqui Bora Juta aqui Menor 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 Você tá preso Ó 3 homens e 2 mulheres Bora Dá as mãos aí Dá as mãos aí Fica abaixado aqui Bora Vai puxando Vai puxando Devagar 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 Aguenta aí Dá a mão Dá a mão Dá a mão Dá a mão aqui Dá a mão aí guerreiro A mão da outra ali também Ei Qual a sua participação? Ei Qual a sua participação? A droga é minha doutor Já falei Pegou dentro daqui Minha casa é minha Ninguém tem nada a ver aí não Qual o seu nome? Sayuri Sayuri Essa droga você tava comercializando na porta da linha? A droga é minha Eu peguei pra me usar Usar? Tem quanto de maconha ali prensada? Não sei não 200 gramas Você usava essa maconha tudo aí pra uso próprio? Eu trabalho e já comprei pra não precisar tá comprando todo dia Você trabalha com que? Eu vendo Sou comerciante Vendo arranjo Arranjo de que? Pra casa? Decoração de residência? É, pra casa E essa maconha pro seu uso? Claro Você tem filhos? Tenho Qual a sua idade? Tenho uma filha Qual a idade dela? 6 anos E ela sabe que você usa maconha? Sabe Você fuma na frente da sua filha? Não E como é que ela sabe que você usa droga? Oi? Porque ela sabe Já deu a droga pra sua filha fumar também? Onde vai dar maconha minha filha pra fumar? Eu como com farinha Eu como com farinha Eu como com farinha Eu como com farinha Minha filha não Ei! Come com farinha, né? E usa Como é que a filha dela sabe que ela usa? Hein? Como é que é? Meu amigo não respeita nem a própria casa Não respeita nem a própria filha Esse é o exemplo que dá Bota aí A comedora de maconha com farinha Você vai dar maconha pra sua filha fumar também? Onde vai dar maconha minha filha pra fumar? Eu como com farinha Eu como com farinha Eu como com farinha Mas minha filha não Você come com farinha a maconha? É... Como com farinha Fumo maconha quanto tempo? Já há 10 anos já E esses 6 homens aqui o que é seu? Nada Ninguém tem nada a ver não Ninguém? Você não conhece ninguém? Não conheço ninguém Sua participação aqui é de que? É... Tomando cachaça Toma cachaça Toma cachaça Toma cachaça Só cachaça? Eu tomo cachaça E a maconha? Todos felizes? Todos contentes? Tranquilo? Tranquilo de que? Claro eu to aqui porque eu não devo nada pra você Já viu? Eu não tenho que entrar em nada não Buscar uma pacaia Chegou lá viatura vê eu vou correr de polícia se eu não devo nada Você pegou na mão de quem essa... Não sei não Pergunta eles lá Cadê ele tá aí dentro aí Eu pergunto a ele lá ó Na mão de quem eles pegou lá ó Você foi maconha? Eu não Graças a Deus Você usa o que? Eu não uso nada só tomo cachaça e fumo pacaia E você? Eu só fumo maconha e fumo pacaia Só Você compra maconha na mão dela? Não Você compra maconha onde? Maconha em outras quebradas aí Mas na mão dela pega? Como é? Eu nem sabia que ela tinha maconha Eu nem sabia que ela tinha maconha Eu nem sabia que ela tinha maconha Qual a tua idade? Aí, aí... Pera aí rapaz! Vem pra cá! Vem, 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 vem! Ele só usa... Ele vai na onda né? Eu uso não sei o que! Eu uso não sei o que! Eu fumo maconha e uso maconha também! Meu Deus do céu! Falei! Vai! Vai! Você fuma maconha? Eu não graças a Deus! Você usa o que? Eu não uso nada só tomo cachaça e fumo pacaia E você? Eu só fumo maconha e fumo pacaia só Você compra maconha na mão dela? Não Você compra maconha onde? Maconha em outras quebradas aí Mas na mão dela pega? Não, eu nem sabia que ela tinha maconha Qual a tua idade? Aí, aí... Vinte e dois Vinte e dois anos, tua idade é? Minha idade é dezenove Toma cachaça e ia pacaia? Claro! Maconha ou nada? Maconha não, eu fumo maconha não Mandei ele me cheirar quando ele chegou lá A pessoa tava fazendo maconha Todo mundo aqui tá ligado? Eu que eu não fumo maconha Eu fumo maconha? Ele fumo maconha? Eu fumo não Você? Eu fumo Fumo né? Eu fumo Você compra na mão dela? Não O único que não fuma maconha aqui é eu que vete aí O resto é tudo... O problema é quebrado agora Fumo maconha com o tempo Fumo maconha com o tempo Fumo maconha com o tempo Obrigada! Como você me pegou sempre vindo? Pega o microfone não Pega o microfone não Pega o microfone não Oi! Oi! E aí, como é que foi a operação, hein Vitória? Vai lá! Estávamos em ronda pela favela da Portelinha Lá no bairro Pedra do Descanso Quando avistamos uma movimentação estranha Este elemento de camisa preta Correu ao avistar a viatura E nós 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 fomos atrás e conseguimos Tinha um Os oito estavam dentro de uma casa Fazendo uso e comercializando drogas A droga Quem é a traficante? Aquela mulher Ela está dizendo que é dela Ela está assumindo tudo Dizendo que é dela Dizendo que é dela No caso Estavam todos dentro da casa Consumindo e vendendo também Fazendo uso da venda de drogas Tão maconha Então mais uma operação dos policiais militares de Feira de Santana? É, 67 CIPM, Lobo 67 E o sistema é bruto? O sistema é bruto Para qualquer um Tchau 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 Tchau